Meu nome é Simônio Santos Convocante, sou inspetor de aluno. É um amor muito grande que eu tenho pelo Santa Mônica. Há 25 anos que eu trabalho aqui. No momento, eu estou na educação infantil, mas a maioria dos tempos foi aqui no Colégio da Democrática. As crianças, hoje em dia, estão mais abertas. Já conversam mais com os funcionários, com os inspetores, com os professores. É uma eterna família. Eu tenho mais alunos que são mais novos de estudos e tal, e que me adoram e me consideram até como vovô. Nós temos ex-alunos que hoje estão colocando os filhos aqui e dispostos aos simões. O senhor me conheceu pequenininha e sempre foi um cara muito legal. Tenho muito carinho. É uma minha família. Todos os alunos do Santa Mônica estão dentro do meu coração. A todos os ex-alunos do Santa Mônica, eu agradeço tudo o que vocês fizeram por mim. Paciência, compreensão e muito amor que vocês me deram. E não tem palavra que traduzam nos agradecimentos pelo modo que vocês me trataram.